Existe realmente uma fábrica onde as crianças são feitas? Elas começam tão normais, mas assim que você começar a personalizá-las, elas se tornam seus filhos perfeitos. E exatamente o que você deseja. Sua personalidade e aparência é fácil de controlar. Basta pressionar um botão e o seu bebê vai ficar embrulhado e pronto para a entrega. Espero que nada se misture no processo. Ou as crianças podem não correr tão bem. Apenas imagine, você encomenda uma criança rebelde com temperamento forte e em vez disso ganha um pequeno marshmallow macio. Ou o contrário. Você pediu um anjinho e aí você tem um pequeno demônio para lidar. É disso que se trata o nosso vídeo. Eve, a garota mais doce, tem uma e-girl chamada Laurie. Nesse bebê não se parece nada com o que Eve pediu. Mas ela era a única na caixa. A pior parte para Eve é que a fábrica de bebês não aceita devoluções. Então Eve vai apenas ter que ser a mãe de Laurie. Essa confusão foi tão inesperada. Apoie Laurie curtindo esse vídeo e se inscrevendo no canal. Eve está percebendo que esse bebê é dela para ficar com ela. Vamos ver o seu berço então? Está cheio de coisas cor-de-rosa e fofas. Por que Eve estava esperando uma filha fofa? Talvez Laurie seja capaz de redecorar e se sentir em casa finalmente. Eve não esperava tantas mudanças assim. Eve, você não esperava que sua filha tivesse uma personalidade? O quarto parece diferente. Mas se Laurie gosta, então Eve gosta também. Como está May? Ao contrário de Laurie, May é muito doce e delicada. E ela precisa de muito amor. Ela acabou com Melissa, que é muito imprevisível. Viver com uma mãe assim é difícil. Ela mal consegue abrir a porta. Mas assim como Laurie, May está fazendo algumas mudanças. Então agora a casa de Melissa tem um lindo quarto rosa nele. Pode até decorar o amigo de sua mãe. O Sr. Bones nunca foi tão fofo antes. Esse não era o tipo de criança que você esperava, hein, Melissa? Quando você e seus filhos são muito diferentes, pode ser estressante às vezes. Mas isso não é incrível? Todos diferentes. Nossas novas mães vão ter que aprender essa lição. Você pode até tentar lutar contra isso. Mas isso nunca vai funcionar. Você pode tentar esconder os anéis e correntes de uma girl. Mas ela sempre encontrará uma maneira de conseguir alguns. Eve não entende nada disso. Olha, ela ainda está tentando lutar contra a filha. E ela poderia simplesmente aceitá-la e amá-la desse jeito. Quanto mais Eve tenta mudar Laurie, menos Laurie quer fazer o que ela diz. E ela nunca terá o seu respeito. Ah, a maternidade é difícil. As crianças gostam de todos os tipos de roupas diferentes. O que é isso? Pregos? Ai! Mas Eve não desiste. Ela fez novas camisetas pretas pra ela e Laurie. Mas não deu exatamente certo. O que isso diz? Parece que Laurie está boicotando a sua mãe. E então ela tentou apagar a frase. E ela fez. Agora estão usando saia rosa. Mas talvez Melissa e Maze estejam se dando melhor? Parece que Melissa está prestes a fazer o jantar. Mas o My Girl não pode fazer o jantar antes que ela termine o seu solo de bateria. Se você acertar os potes com força suficiente, a comida terá um sabor melhor. Mas desde que ela conseguiu o May, ela está tendo problemas pra fazê-lo. Ela pegou a baqueta emprestada pra seus próprios objetivos. Melissa ama suas baquetas. Portanto, perder uma teria sido uma verdadeira tragédia. Acontece que May transformou a baqueta e deu seus poderes mágicos. Essa baqueta de Heavy Metal parece mais como a varinha mágica de uma fada madrinha agora. Ai, ai. Pobre baqueta. Melissa nunca vai esquecer a sua vida anterior. É verdade o que dizem. As crianças realmente mudam a sua vida. Laura está prestes a comer. E ela escolheu uma comida que combina com a sua personalidade. Mas a mãe de Heavy não para de tentar impor suas preferências à filha. Os rebeldes não bebem iogurte rosa. Laura e Heavy estão discordando novamente. E Laura não vai se safar dessa vez. Porque ela deixou um rastro que Heavy pode usar pra encontrá-la. What? Huh? Huh? Uh-huh. 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 OK. Heavy encontrou a sua filha de péssimo humor. E ela não quer falar. Heavy deveria ser mais gentil com ela da próxima vez. E se certificar de que Laura não faça bagunça. What? What? Melissa está prestes a redecorar a sua casa E o que poderia ser melhor para ela do que um monte de espinhos? Agora essa é uma fata grita Fique longe de mim! Não existe prego suficiente Toda essa decoração vai trazer paz e harmonia interior A única coisa que poderia matar a vibração de Melissa é um canto muito pontiagudo Mas Melissa não vai deixar essa mesa idiota fazê-la chorar Nada de choro As meninas estão prestes a começar a escola e elas precisam estar preparadas Então suas mães têm que voltar às compras para as aulas Elas devem conseguir tudo o que desejam Vamos escolher alguns materiais escolares bonitos Todo mundo sabe que se suas canetas não forem bonitas o suficiente Você não vai querer escrever com elas Então as mães trocam os itens que elas escolheram Já que suas filhas são seus opostos E se elas não trocassem o material escolar, mas sim as filhas? Melissa e Eve devem ter pensado nisso também Mas isso não é permitido não Nossas mães terão que ser felizes e fazer suas filhas felizes May é tão doce e fofa E ela come muitos doces Seu deleite favorito é chiclete com tatuagens temporárias Melissa não se importa com tatuagens Mas ela não tá feliz com esses designs fofos que May escolheu Flores e coração E nem mesmo as tatuagens são de verdade Não, Melissa não pode deixar isso acontecer Se você quer uma tatuagem, você deve comprar uma de verdade E ela deve ser realmente incrível Que tal algo assim? Uma aranha letal? Agora sim! Quer mais? Eve apoiaria os designs de May Ela também gosta de desenhar coisas assim Mas essa filha tem um... um hobby diferente Eve tentou não prestar atenção no início Mas acabou se tornando impossível ignorar esses ruídos altos A gota d'água foi a pintura em ruínas Mas quando Eve entrou E ela não viu nada fora do comum Laurie na verdade tá nervosa Escondendo seu interesse pela bateria Melissa teria ficado feliz em ajudar Laurie E elas deixariam todos os seus vizinhos loucos Com seus solos de guitarra Mas em vez disso Melissa está criando May E May não quer viver como a sua mãe De verdade Ela acha que a sua mãe tem um gosto horrível Então ela desobedece May em segredo Então ela não a aborrece Quanto a Laurie Eve começou a recuar E parar de tentar mudar sua personalidade Ela deixa ter uma mochila escura Se ela usar uma máscara rosa pastel Laura desobedece a mãe também Na segurança é importante Mas a moda é ainda mais importante As meninas se encontraram na escola E elas podem trocar de acessórios Agora todos estão felizes com suas máscaras A filha é perfeita pros pais perfeitos Essa foi a promessa da fábrica Onde Melissa e Eve encomendaram suas filhas Mas elas não tiveram suas filhas perfeitas Isso as fez pensar Que talvez a fábrica tenha se confundido Mas esse não é o ponto aqui A questão é Ninguém é perfeito E cada criança é diferente Você deve amá-los pelo que são Não por quem você deseja que eles sejam Então não importará se a sua filha é uma girl Ou uma doce menina O que você acha? Melissa e Eve deveriam trocar de filhas? Ou elas deveriam apenas amar as que tem? Você gostou da nossa nova história? Qual foi a sua parte favorita? Nos conta aqui embaixo nos comentários E não se esquece de curtir e de se inscrever Pra nunca mais perder nenhum dos nossos novos vídeos Aqui no Trum Trum Trick